Domingo, dia 10 de janeiro, marca o início da nova gestão de conselheiros tutelares em Barretos. Os eleitos darão continuidade ao trabalho que foi desenvolvido de maio de 2012 a janeiro de 2016. Neste período, foram atendidas cerca de 800 famílias. Primeiramente, eu quero agradecer a população barretense pela confiança que nos foi depositada e ao longo desses três anos e meio, quase quatro anos que a gente ficou à frente do conselho, eu, a conselheira Márcia, a conselheira Bruna, o conselheiro Anderson e a conselheira Cristiane, nós tivemos aí de maio, desde quando tomamos posse, de maio de 2012 até janeiro de 2016, nós tivemos aí cerca de mais de 800 famílias ao qual nós atendemos, sem contar aquelas outras famílias que já era caso reincidente do conselho. Nós tivemos aí essas 800 famílias ao qual o conselho acompanhou até janeiro agora de 2016, ao qual na segunda-feira os novos conselheiros já estarão aqui e que darão continuidade em todos esses atendimentos que foram realizados por nós durante essa gestão que nós tivemos de 2012 até janeiro de 2016. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foi o crime que mais cresceu. Ultimamente, uma preocupação constante deste órgão tem sido o abuso sexual com nossas crianças. Essa exploração, ainda para muitos barretenses, ela ainda existe e por demais em Barretos. Tem sido alarmante o número de crianças que são abusadas sexualmente. Lembrando também que Barretos, hoje, a nível de estado de São Paulo, é a cidade onde se tem o maior índice da exploração do trabalho infantil, onde isso também é preocupante e a gente espera que a nova gestão, que as novas conselheiras tutelares tenham uma atuação forte sobre isso, no combate à exploração sexual, ao trabalho infantil, que eu acredito que essa nova gestão terá esse grande compromisso com cada criança, com cada adolescente da nossa querida Barretos. Segundo o conselheiro, acompanhar o resultado do trabalho com alguns adolescentes fez reconhecer que o ofício vale a pena. Era um menino ao qual pegamos ali naquelas fazendas na redondeza do Ibitu e a mãe o maltratava, colocava para dormir junto das vacas, passava fome. E numa situação ali, retiramos esse menino desse maus-trato ao qual a mãe colocava junto do padrasto, foi para o abrigo e do abrigo esse menino cresceu, se formou no ano passado em administração, já está trabalhando hoje numa grande empresa da nossa cidade e hoje está crescendo cada vez mais dentro dessa empresa. E representando os membros conselheiros, Everton deseja um bom trabalho às eleitas da próxima gestão. Eu tenho certeza que as novas conselheiras, elas vêm e eu quero desejar aqui boa sorte a elas, a Rosângela, a Valéria, a Andresa Rebora, ao qual eu tive o privilégio, foi conselheira junto com a gente, a Chayene e a Renata, elas vão ter agora esse compromisso árduo junto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de fazer cumprir a lei da criança e do adolescente. Toda vez que essa lei for violada, elas estarão aí para garantir a efetivação dessa lei.